Fala galerinha do canal Predador, beleza? Estou aqui no cenário de tanto quanto diferente Vou fazer aqui, sem muitas dilongas E soltar um animalzinho que entrou no meu quintal E aqui é um lugar bom Tem água aqui Pra cá tem uma pedeira que esse animal gosta muito Então eu vou soltar aqui e ele vai se virar O meu quintal, como vocês já devem ter visto no vídeo, é murado Mas... Cavalo aqui Mas tem a saída de água E esse pobre entrou pela saída de água Aí é um filhotinho Eu vou soltar ele aqui Aqui ele segue o rumo Se você ficasse lá na cidade Até como ele é muito pequeno, até um gato mesmo Iria lanchar ele Inclusive A gata do lado de casa Dona Lola Quase, quase lanchou ele Só não lanchou ele Porque ele conseguiu entrar No criatório dos coelhos Aí ele não pôde entrar pra dentro E eu consegui capturar ele É pequeno, ele deve ter uns 40 centímetros E eu já vou mostrar aqui pra vocês Calma aí Tá aqui 50 centímetros Por aí Filhotinho ainda Que eu fui pegar e ainda me mordendo Por sorte ele me mordeu por cima do saco Aí Não machucou Mas ele morde forte Vou soltar o bichinho Porque não tem necessidade de eu ficar com esse bichinho lá Ou criar Até porque é crime Vou soltar ele aqui Tá aqui os cavalos mais secos do que o dono Eu não sei quem é Aliás, sei e sabe eu sei Até eu vou falar o nome aqui Então galera É um pouquinho de consciência ambiental pra vocês Soltar os bichinhos Porque ó Ele fez de morto Deixa o cara vacilar Ou ele foge Ou ele foge Ou Ou Dá no dedo O pézinho dele Minha barriga é branca Eu não sei se é macho ou se é fêmea Eu não conheço É isso Eu acho que é macho ou que é fêmea Dizem que o macho Tem a papada grande E esse aqui não tem Pode ser fêmea Esse aqui é da Taiozinho Como é que você chama esses bichinhos aí galera Aqui é taiozinho de De Um ano Essa aqui é coisa do ano passado Ele trocou de couro recentemente Vocês podem ver que tá meio esverdeado A cor dele normalmente é branca com preta E cinza Mas ele tá meio esverdeado Então quer dizer que ele trocou o couro O couro não né A pele Bem recentemente Eu peguei ele com um laço Fiz um laçozinho na ponta do cabo de vassura E peguei ele E deixei ele Como já tava Já tinha passado do meio dia Eu não vinha mais de arroz Eu deixei ele lá numa caixa d'água Vazia óbvio Até coloquei um ovo Pra ele comer Mas Ele não comeu então Vou soltar o O pobre aqui Enquanto é cedo ainda Deve ser Três horas agora Até ele encher o bicho pra dormir Beber água Ainda botei água Não sei se ele bebeu ou não Mas comer ou não comeu Ficou inteiro lá Beleza? E aí Eu solto ele aqui Eu solto ele na pedreira Eu vou soltar ele na pedreira Vamos caminhar pra lá Ó Se vai acelerar é dente Tá pensando o que? Vou pegar esses saco aqui Vou deixar aqui Um desenho inédito Desse cavalo comer E aí morre Vou pausar aqui pra chegar lá E a soltura do pobre Já chegamos aqui na pedreira Galera pertinho da Aquela lagoazinha ali E aqui ele vai se virar É Vocês lembram? Ali E aqui ó Aqui é a pia Onde eu botei aquela Aguada dos passarinhos Que tem as margens do gambá Aí na cama E é aqui que eu vou soltar ele E aí Façam suas apostas Será que ele vai sair correndo? Ou será que ele vai sair De boas? Bem Tá ele aqui Vamos botar ele aqui E o ar Ele vai sair de boas Pensando de que? De boa o carai Vá com Deus Livre, leve e solto A liberdade cantou Parça Foi-se embora Aqui ele tem mais chance De não ficar lá na rua Sumiu já Sumiu já Sumiu já Eu mesmo não tô vendo mais ele Bom É isso Agora é deixar A vida seguir o rumo E bora pra casa Valeu Falou Deixa o like aí Se você gostou De ver eu soltando o bichinho E até mais